Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma surpresa para as filhas da Val E pra quem não sabe quem é a Val, Valzinha Seguinte, a Valzinha é a moça que está limpando a sarrada house Certo, ela está limpando a sarrada house faz pouco tempo Já gravamos um vídeo com a Valzinha conhecendo a casa dela Foi muito engraçado, a gente se divertiu e a gente viu que vocês gostaram muito E no meio desse vídeo a gente prometeu para as filhas da Valzinha que iríamos trazer elas para a sarrada house Então a gente não avisou a Valzinha, a gente não avisou as filhas dela Simplesmente vai fazer uma surpresa né Luqueta Isso aí, a gente vai aparecer na casa delas e tentar trazer elas pra cá É, mas a gente tem que torcer Lucas pra abrir esse tempo né mano Porque o tempo não está muito legal e eu queria piscininha, eu queria skate, camelástico Camelástico e skate dá pra gente aproveitar Basquete, só que será que elas vão ter coragem de entrar na piscina com frio? Mas eu acho que elas são meio louquinhas, duvido que elas... Mano, mas eu acho que elas entram, se elas entrarem a gente vai ter que entrar junto Então rapaziada, resumindo é isso Claudinho Claudinho me abandonou gente É assim que faz Claudinho Claudinho Mancando novamente Vem Claudinho, como que tá o pé Claudinho? Tava no banheiro Tava no banheiro? Nossa, arrancamos o Claudinho do banheiro, como que tá o pé? Cada dia pior Dá pra mostrar? Tá muito feio? Não, tá melhor Tá melhor? Vamos ver Ah, tá suave Claudinho Ó gente, o pé do Claudinho pra quem não sai mostra de novo Ele machucou o pé porque ele pisou no carvão No churrasco em família É E ele tá com esse pé assim, faz quanto tempo? Já quase um mês? Um mês Já fez um mês? Vai passar um mês já Meu Deus, meu Viu Claudinho, tava falando pessoal Hoje iremos a trazer as crianças da Valzinha pra salvar da Rafa Pra conhecer Elas vão gostar Nossa, elas vão amar Vão embrasar Adorar Sarrar Lembrando que na verdade a Valzinha é madrasta delas, né? É, madrasta dela Não é filha de sangue Mas é mãe do mesmo jeito Resumindo é isso Agora mano, tô ansioso, vamos chegar lá do nada Nem vão avisar nada Vamos já Eu pensei em avisar só a Valzinha Mas quero fazer uma surpresa Porque eu gosto de ver a Valzinha feliz É, ela fica feliz quando vai, ó É, então vamos fazer isso Vamos Luiz Vai levar o skate? Nossa, e esse chinelinho? Olha, uma manobra Ele combinou com a calça dele Ah, verdade Luqueta Oh, verdade Luqueta É verdade que essa marca é do Justin Bieber? Essa é, essa não Essa é o Overcome Eu saí com esse bagulho ontem e eu falei Ah, o Valzinha da marca Eu falei, é meu irmão que é fã Mas também sou Bom, resumindo galera Vamos pra lá Vamos pegar as coisas Preciso mostrar pra vocês Mano Ficou prontas as motinhas Dá pra elas andar de motinha Liga lá Aproveitar Faz tempo que vocês vão ver as nossas motinhas galera E vai deixando o like galera Aproveitando que a gente tá indo pra lá Já deixa seu like Se inscreve no canal Rumo a 9 milhões Dois vídeos por dia Um de manhã Às 11 da manhã E outro à noite Às 7, 8 da noite Liga, vamos ver se tá funcionando Vê se a mangueirinha tá suave né Quem tava com saudade aí das mini motos funcionando Deixa o like e comenta Vamos ver Agora eu quero ver o Claudinho ligando Ah, deixa eu ligar senhor Só tenta Claudio É só dar uma pisada Eu vou fazer com o pé meu que funciona É, faz com o pé que funciona Vê se a mangueirinha tá suave Mas não liguei como que é Tá suave É só bater a marcha Mas não acelera Nem precisa acelerar muito Senão você vai bater na parede com o negócio Será que teremos uma vídeo agacetada? Não acelera senhor Deixa eu ver se a mangueirinha tá on Tá on Mas nem precisa acelerar Só dá uma pra você ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver se teremos uma vídeo Isso, é tipo isso Vai Claudio, você consegue Vai mano Dá uma aceleradinha devagar É Só você desligar Claudinho Comente aí se o Claudinho tem que dar um rolê na mini motos Vai rebaixar a mini motos Ah, rebaixá-las é baixo O que importa é ser feliz Tô louco Tô louco Galera, vamo parar de enrolação Vamo ir buscar a valsinha Já tá caixada do carro? Não senhor Vamo de tubarão Eu vou pegar minha carteira Vou pegar a chave do carro pra gente ir logo Isso E que hoje vai ser um dia muito feliz Não vejo a hora de chegar lá Tomara de verdade que eles gostem Que a gente quer Que eles saem com a gente na sarrada house Fechou? Tamo junto, vida boa Bora lá Eu amo vocês Sarra comigo? Let's go now Ficamos aqui Ficamos aqui Lucas, fica aí que tá chovendo Precisa não molhar o carro Tá bom? Tá bom senhor E eu não vou descer porque eu tô com pena Fiquei meio triste Porque agora como que nós vai levar elas com chuva Mas mesmo assim não é leva, né? É, leva Anda de skate, joga basquete E da próxima vez elas nadam na piscina E Netflix? Netflix Um filminho se elas quiserem E vamos fazer o brigadeiro de... Brigadeiro de... Como falamos senhor? De Nesquigse De Nesquigse Bicho de pé Bicho de pé Ai eu tô com vergonha eu vou O carro quer passar aí senhor O carro quer passar senhor Desculpa viu? Ai gente a cachorrada tá pegando Choveu, que raiva Hoje era pra ser um dia ensolarado Ensolarado Valzinha Ai a cachorrada não para a cachorrada Oi Oi Tudo bem? Tudo Posso entrar um pouquinho? Com licença E ai tudo bem? Beleza? Viu? Vocês não sabem Vim fazer uma surpresa O que? Hoje... Nossa calma que até a lente ficou embaçada quando eu falei da surpresa Hoje eu vou levar vocês pra conhecer nossa casa Meu Deus Vocês querem ir? Sim Muito, muito, muito Muito Então dá um abraço aqui Ai que gostoso Você vai também? Vamos? Tocar então de novo Cadê a Valzinha? Ela foi pegar a esclagem Foi pegar a esclagem? Ai meu Deus do céu Ai e agora? Mas é que eu preciso da autorização E eu queria que ela fosse junto com vocês Ah geralmente ela sobe, vira e depois volta É? Você acha que eu consigo achar ela se for de carro? Mas agora tá chovendo Ela saiu mesmo na chuva? Ou não tava chovendo antes? Não, não tava chovendo Ah então eu vou fazer o seguinte Eu vou achar ela Prometo Vou pedir autorização Vou trazer ela pra cá pra gente ir Tá bom? Combinado? Vocês confiam em mim? Então fala assim Claudinho Claudinho Ai como eu gosto A chuva chegou Mas a felicidade tá vindo mais ainda Eu vou ir lá e já volto Tá bom? Tá bom? Vocês confirmem né? Vou avisar o Claudinho ali tudo certinho O que aconteceu Ai meu Deus do céu Tchau 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 Gente a gente já subiu Desceu e não achou a Valzinha Ela falou que ia tá pro lado Lucas Vai ali vai Sobe lá E acho que tem que dar uma volta Zé Pra ver se achar ela Cuidado Zé Ali rali No quieto ela rali do bagulho Nossa tadinha Tá chovendo Zé Será que ela tá na chuva? Ou será que ela tá na chuva? Não sei Porque eu nem tô com nada aqui Vou dar uma volta aqui Vem aí Vamos voltar Dá uma volta aqui ó Dá uma volta Entra aqui Entra aqui pode entrar Se ela tiver ela vai tá na rua de trás lá Entendeu? Gente a gente tá tentando ajudar ela E agora fiquei com dó Acho que tá chovendo Vou ajudar a Valzinha Partiu Então assim que a gente achar ela A gente já volta com você Não é ela ali? Não Não Rapaz Desce essa rua aqui que acho que nós vai achar ela da Isa Demorou Ou não né Deixa eu ver Olha lá Não é ela lá? Acho que é Não é Zé Ah se bem que pode ser Tem um carrinho Deve estar enciclando Ou ela Parece uma mulher É sim a Valzinha Acho que é Zé Ai que dá Tá com isso Não dá com a vez Dá uma buzilladinha Dá uma buzilladinha Dá uma buzilladinha É a Valzinha Zé É a Valzinha 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 Oi senhora Tá O que você tá fazendo? Tava procurando você Você não aparece Tava procurando você Tava procurando você Você não aparece Valzinha Tô catando ali Parece que tem mais um pouco Tô catando a reciclagem Então Valzinha Então Valzinha A gente tava lá na sua casa Porque a gente queria levar a Ananda e a Fran Na nossa casa Só que você não tava lá E a gente queria pedir autorização sua Ai eu preciso pegar mais um pouco Que tá ali em cima Se vocês quiserem levá-las Eu confio em vocês Você confia? Não, mas eu quero que a Valzinha vá junto Eu também quero que a Valzinha vá junto Eu também Já sei, já sei Vamos ajudar a Valzinha então? Vamos ajudar a Val então Valzinha Vamos fazer assim Vamos tentar deixar esse carrinho de mão A gente pega A gente coloca as coisas tudo no carro E depois vem e volta e pega o carrinho de mão Pode ser? Vai ajudar aí, segura Aonde que tem tento? Tchau Tchau